Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, doutor das plantas medicinais falando, e hoje nós vamos conhecer a planta medicinal chamada de bardana. O nome científico da bardana é Actium Lapa. A bardana tem várias propriedades medicinais interessantes, eu vou citar as principais para vocês. Nós podemos citar uma atividade de aumento do fluxo urinário, uma atividade diurética, que vai ser útil para reduzir a pressão ou como adjuvante no tratamento de queixas menores do trato urinário, infecções urinárias leves, desde que outras situações mais graves tenham sido descartadas. Ela também auxilia na melhora da inapetência, ela tem o efeito orixígeno, ou seja, o efeito de aumentar o apetite, assim como a milfolhas, assim como a canela também pode ajudar nesse processo. E ela também serve como auxiliar no tratamento de sintomas associados à dermatite seborreca. Então, se você tem dermatite seborreca, a bardana pode ser uma boa pedida. Gente, para atingir esses efeitos, a gente usa as raízes da bardana. Então, essa raiz pode ser preparada usando uma infusão, ou pode ser preparada fazendo uma tintura com essas raízes. A infusão é feita utilizando 2 a 6 gramas dessas raízes em 150 ml de água. Essas raízes devem estar limpas e rasuradas para se fazer essa infusão. Essa infusão, ela pode ser utilizada, esses 150 ml de infusão, 3 vezes ao dia. A tintura também pode ser feita. A tintura a 10%, utilizando álcool etílico ou álcool de cereais a 45%, ou a tintura a 20%, utilizando álcool etílico ou álcool de cereais a 25%. A quantidade de tintura que você pode usar por dia, tanto feita de uma forma como feita da outra, a 10% ou a 20%, é sempre de 8 a 12 ml, diluídos em 50 ml de água, 3 vezes ao dia. Mas, professor, eu não sei como eu vou encontrar esse álcool a 45% ou a 25%. Eu não sei como fazer. Eu posso preparar uma tintura tradicional ou mesmo uma alcolatura tradicional? Pode sim, pessoal. A ação medicinal vai depender da parte da planta que você está utilizando. Nesse caso, nós vamos aprender agora que as raízes podem ser utilizadas, claro, como nós já falamos, mas as folhas também podem ser utilizadas nesta planta. Então, vamos lá. A tintura tradicional, ela é feita utilizando uma quantidade de 10% de planta, completando esses 10 gramas de planta, que pode ser a raiz ou a folha, para 100 ml, com álcool etílico ou álcool de cereais a 70%. Já a alcolatura, ela utiliza o dobro da quantidade de planta que a gente usa para fazer uma tintura tradicional. Então, a gente usa 20 gramas, pode ser da raiz ou das folhas, e a gente completa para a CML, utilizando álcool etílico ou álcool de cereais, mais a 80%. Pessoal, tanto a tintura quanto a alcolatura, a ação medicinal depende da parte que você está utilizando. Se você tiver feito uma tintura das raízes, essa tintura vai ter um efeito maior diurético, um aumento do fluxo urinário e para tratar distúrbios urinários leves. Assim como também, essa tintura ou essa alcolatura terão efeito para auxiliar na inapetência temporária, com efeito orexígeno, e também ainda trazendo efeito anti-inflamatório, principalmente nas osteoartrites. Já se você tiver feito uma tintura ou uma alcolatura usando as folhas, o efeito dessa tintura ou alcolatura será principalmente para o tratamento de dermatoses inflamatórias e também picadas de inseto. A posologia, tanto da tintura quanto da alcolatura tradicional, é de 1 a 3 gotas por quilo de peso, dividida em 3 vezes ao dia, sempre diluídos em 50 ml de água ou meio copo de água. Vale dizer que você pode fazer uma decocção utilizando as folhas secas rasuradas da bardana, com uma quantidade de 0,4 a 0,6 gramas, ou de forma mais simples, uma colher de sopa caseira cheia dessas folhas secas rasuradas. Você vai usar essa quantidade para 150 ml de água e vai preparar essa folha na forma de decocção por 5 minutos. Você vai poder estar aplicando essa decocção sobre a pele ou sobre a úlcera, duas a três vezes ao dia, para estar aliviando os casos de dermatoses, picadas de inseto, inflamações na pele. Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado, aproveitando todas as informações. Lembrando que nós temos o curso completo de terapeuta em fitoterapia, para você que deseja saber tudo sobre as plantas medicinais, usar para tratar problemas de saúde em você, na sua família, nas pessoas mais próximas, e também para estar atuando como profissional, terapeuta em fitoterapia, atendendo em consultório, pessoas do Brasil inteiro. Quem tiver interesse no curso completo, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição. E quem tiver interesse de ser atendido de forma particular, atendimento clínico, entre em contato comigo. Eu também vou estar deixando o meu contato. Era isso. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.